Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos Sensacional, sensacional Engolindo o pinto, buceta entortando o pau Sensacional, sensacional Novinha bate palma com o bumbuzinho no pau Novinha, taradinha, desse jeito eu passo mal Tu mamando, engolindo com a bala de Meta House Vai novinha, taradinha, vem pra cá Vai novinha, vou socar também, vou barulhar Vai novinha, rebolando até o chão Vai novinha, empinando com o popozão Sensacional, sensacional Engolindo o pinto, buceta entortando o pau Sensacional, sensacional Novinha bate palma com o bumbuzinho no pau Sensacional, sensacional Engolindo o pinto, buceta entortando o pau Sensacional, sensacional Novinha bate palma com o bumbuzinho no pau Novinha, taradinha, desse jeito eu passo mal Tu mamando, engolindo com a bala de Meta House Vai novinha, taradinha, vem pra cá Vai novinha, vou socar também, vou barulhar Vai novinha, rebolando até o chão Vai novinha, empinando com o popozão Sensacional, sensacional Engolindo o pinto, buceta entortando o pau Sensacional, sensacional Novinha bate palma com o bumbuzinho no pau Paulo Amorim Atengindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com.br Paulo.amorim Oficial